Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de você, está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje, irei falar sobre a Realme, marca de smartphone que está crescendo consideravelmente nos últimos anos. Lembrando, está rolando a Mega Gincana de Natal da Realme para os membros da comunidade. Esse vídeo foi gravado para participar da gincana. São diversas categorias que você também pode participar. Irei deixar o link na descrição dos grupos oficiais da Realme Brasil. Beleza, hoje irei contar um pouco mais sobre a empresa, que possui diversos modelos de smartphones, smartwatches e fones de ouvido. A Realme, fabricante chinesa de smartphones, foi fundada em agosto de 2018 pelo Skyli, tendo como objetivo lançar smartphones com uma ótima qualidade e preço justo. O seu primeiro smartphone foi o Realme 1, que foi lançado no ano de 2018. O aparelho chegou com configurações bem competitivas, equipado com processador MediaTek LUP60, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno e o preço surpreendente de US$ 135. Considerando o valor do dólar na época de lançamento, em 2018, e fazendo a conversão direta, o aparelho estava custando aproximadamente R$ 471,00, sendo um preço muito competitivo para um smartphone da categoria. Em janeiro de 2021, a Realme chega ao Brasil com alguns modelos de smartphones, smartwatches e fones de ouvido. Hoje, a empresa possui atuação no mercado de smartphones com diversos modelos e faixas de preço, sempre buscando oferecer algo de qualidade para os seus usuários. Além disso, a empresa também possui produtos com IoT, produtos inteligentes como mochilas, lâmpadas, fone Bluetooth, escova de dentes e também smartwatches. Presente em mais de 61 países, incluindo o Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Rússia, China e diversos outros, a Realme possui mais de 70 milhões de usuários globais, sendo algo surpreendente para pouco tempo de vida. Sendo a empresa que mais rápido atingiu a marca de 50 milhões de unidades vendidas em apenas nove trimestres. A fabricante chegou ao Brasil com o intuito de conquistar, em até cinco anos, o top 3 de marcas que mais vendem no país. Ela está trazendo modelos surpreendentes, focando em qualidade e preço muito competitivo, em relação a outros modelos vendidos no mercado. Hoje, sou usuário do Realme 8 Pro, um smartphone que possui um design muito atraente, além de configurações poderosas. O aparelho veio equipado com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, processador Qualcomm Snapdragon 720G, que dará conta no momento de realizar suas atividades diárias e também jogar aqueles joguinhos que eu sei que você gosta. Ademais, o smartphone possui uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas, câmera principal de 108 megapixels, que filma em 4K e bateria monstruosa de 4.500 mAh. A fabricante, com o intuito de atingir mais consumidores, criou um canal no disco de plataforma muito utilizada no mundo dos games. Ela permite que os usuários se comuniquem através de textos, vídeos, voz, além da possibilidade de participar de diversas salas de jogos. A Realme tomou o cuidado de contar com o sistema automático de pontos, com o objetivo de premiar usuários que mais participam, além de tornar possível diversas atividades, como a criação de gincanas com prêmios e salas VIPs, que são divulgadas em primeira mão, os bastidores da empresa e anúncios antecipados. Vale lembrar que nesse exato momento está rolando a gincana de Natal, então não deixe de participar, irei deixar o link aí na descrição dos grupos oficiais da Realme Brasil. A empresa pretende, em breve, promover encontros presenciais com os fãs de todo o Brasil, onde poderão participar de palestras, conversas com os profissionais da marca, testar as novidades e participar também das gincanas. Sem dúvidas, é maravilhoso que a empresa aumente essa interação com o seu público, deixando-os bem mais próximos e informados. E lembrando, para participar, basta entrar nos links de cada grupo e solicitar a entrada. Abaixo, você encontra os links dos grupos oficiais da Realme Brasil. Não deixe de participar para acompanhar as novidades da empresa e participar das gincanas com prêmios. E aí, o que você achou da história da Realme? Não deixe de comentar e deixar aquele like maravilhoso para ajudar a comprar aquele cafezinho na padaria. Então, eu vou ficando por aqui. É sempre bom estar junto com você, do outro lado da tela. Não deixe de assistir os outros vídeos da Realme aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí, tchau!